Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós